O ano de 2022 se encerra com mais um término no mundo dos famosos, é isso mesmo. Dessa vez, chegou ao fim o casamento da atriz Juliana Alves com o cineasta Hernani Nunes. Olha eles aí. A atriz publicou um texto... Ih, acabou. Acabou. Ela publicou um texto nas redes sociais pra comunicar o término aí do relacionamento, viu gente? Que pena, né? E a gente torcia muito, ela é muito discreta na vida pessoal, uma atriz muito renomada, tá sempre em novelas, em grandes papéis, mas acabou com o cineasta aí o casamento, tem essa filhinha linda, maravilhosa, e a gente torce, né? Porque os dois estavam juntos há seis anos e são papais de Yolanda, de cinco aninhos aí, ó. Cinco aninhos ela completando, que sofre a criança, de fato. Mas aí ele tá aí nessa publicação, ó, eu e a Hernani Nunes não estamos mais casados. Demorei a expor isso e essa decisão, que levou tempo pra ser concretizada. Não me deixa feliz nesse momento, né? Que é não deixar ela feliz nesse momento. Mas não foi esse o sonho que ela alimentou, né? Pelo qual cuidou durante tanto tempo. Mas é chegada a hora de dar mais espaço a tudo que as mudanças podem trazer. É hora de cuidar de mim e deixar a minha alegria fluir como tiver que ser, né? Então, será que ela não tava feliz, não tava alegre, não tava... não sei. Então ela colocou aqui, disse que demorou muito pra falar pras redes sociais, pensou demais como iria fazer, o que não iria fazer, até publicar e aí mostrar a todo mundo que sim, se separou. E agora ela vai deixar a... como ela disse aqui, né? Vai deixar a alegria dela fluir como tiver que ser, né? Então vai lá, alegria, vamos lá, vai sofrer um pouquinho, porque a gente acaba um relacionamento, a gente sofre, né, gente? Quando a gente se ama, ama. Mas aí a vida é que segue. E lembrando que tem um fruto, que aí é a holandinha, né? De cinco aninhos, que eles dois têm. Então tá aí, né? Que pena. Daqui a pouco ela tá casada com outro, ele com outro. E a vida é assim, né? Eita! Eita!